E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo E nesse vídeo galera, mais uma dupla Feito com meu amigo Matheus Que foi reteada a live que eu faço na Twitter Se você não me segue, o link está na descrição Eu faço a live das 11h às 3h da tarde De segunda a sexta, beleza? Conto com vocês lá, não vou enrolar mais por aqui Espero que vocês gostem do vídeo, falou, é tudo nosso Tchau Tchau O que é isso? Vamos combinar uma jogada, vamos combinar uma jogada, você sempre fica trai, eu vou na frente e você fica, como você usa o jato, você leva ele como 4. Eu estou com o Jaquinha, o cara não me mata tão fácil, então você pega aquele no passo e você já mata o maluco enquanto eu vou distrair nele, então sempre que você vê alguém, deixa eu me matar, aí você mata a foto. Enemy down. Enemy down. Enemy down. O que é isso? O que é isso? O inimigo encontrado! 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 Isso! Jesus! Eles estão em um lugar O que é o que é? O que é? O que é? A-F-C O que é? O que é? O que é? O que é? Isso! Desceu! Está ali, traz a pedra! Pegando os inimigos! Pegando! Pegando os inimigos! Pegando os inimigos! Oxiabear a fase 1 Por que ele acceptou! Pegando os inimigos! Segundo! Nemorizou mesmo! É AI Entindo! Vamos lá. Estou subindo. Então, mas tem parceiro. Estou subindo. 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 Eles foram lá pra safe Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Estão comigo, estão comigo Obrigado